Tropa, olha aí, Street Fighter 2 da Jada Toys aqui, o Final Challenge, que é o Evil Ryu aqui, essa figura que foi especial aqui da San Diego Comic Con. Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira. E aqui é Private Sherman. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Evil Ryu aqui, o Ryu do mal aqui, o Ryu maligno. É isso, esse box aqui, pelo que eu entendi, foi um extra lançado na San Diego Comic Con desse ano, do ano passado, perdão, de 2023, e aí depois teve, eu não consegui pegar naquela equasião, eu acho que até saiu no site deles também, mas eu não consegui pegar. E aí depois tiveram um outro lançamento, ou tinha de pré-venda, pra ser a mesma figura, só que um segundo lote. Foi aí que eu me inscrevi lá no próprio site da Jada, nos Estados Unidos, e mandei entregar lá no direcionador que chegou aqui no Brasil agora há pouco. Uma figura bem bacana aqui faz parte da Wave 1 aqui, acredito, né, que é o Fei Long, o Ryu original, e a Chun-Li, e depois no final do vídeo eu vou mostrar os quatro juntos, né, esse aqui mais os outros três. Então, tá bem bacana. Uma danadinha na caixa, a caixa é bem grande, né, as outras tem uma caixinha menorzinha, só que parece um fliperama, esse aqui se fizeram uma caixa bem interessante aqui, ó. Então tá aqui, só tem o logotipo, aqui embaixo tem as instruções aqui de controle e tal. Aqui tem um desenho dele bem gorduchito, tá vendo? E aqui atrás tem uma foto mais legal aqui, ó, né, tá gorduchinha aqui, né. Tá bem legal que ele tá em cima do telhado lá, onde que eles lutam, né. Muito bacana, né. Gostaram desse cara? Vamos ver como é que tá aqui dentro, o que que tem. O ruim é que é a imagem, a caixa, se você tá comprando, você não dá pra ver a figura, porque é ruim, né, podia ter uma imagem aqui pra ver. E não dá pra ver os acessórios que vêm junto, né, que parece que vêm acessórios diferentes do Ryu original. Então, assim, tem que comprar só baseado nas imagens de divulgação. Mas enfim, tá aí, vai Sherman, abre, fala aí pra gente poder abrir a caixa. Bora! Maravilha, Sherman, obrigado. E agora aquele recadão? Deixa o joya. Isso aí, pessoal, por favor, então não se esquece de deixar o like nesse vídeo se você curtiu. Deixa de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Clica no sininho pra receber as notificações e vê se você tá inscrito no canal, tá? Porque tem gente que tá sendo desinscrita no canal aqui. Às vezes a gente perde inscritos aqui, eu não sei como. Então dá uma olhadinha se você tá inscrito ainda e clica de novo lá. Você parece que é balela de youtuber, mas não é não. Realmente acontece isso. Beleza? Vamos abrir esse cara? Eu nem sei como é que abre isso aqui. Eu nem sei como é que é essa caixa. Vamos tentar abrir aqui juntos? Aí, ó. Ficou bem mais legal, né? Eu acho que isso aqui é um estojo, hein? E isso aqui vai resolver a nossa vida aqui, não vai? Ah! Agora sim. Olha aí, que bacana. Agora dá pra ver o que a gente tá comprando. Olha que legal. Aquela sobrecaixa lá é bem legal, mas ela atrapalha um pouco a nossa vida, não é isso? Ó, bem bacana aqui mesmo, né? Vem com duas cabecinhas. Vem com dois efeitos aqui de tira agora, que antes só vinha um. E vem com as plaquinhas. Essa aqui tá inteira e essa aqui parece que tá quebrada, não é isso? Muito legal, hein? Vamos abrir aqui pra tirar a escada aqui de dentro. Geralmente abre por baixo aqui. Não sei se esse negócio dá pra abrir por baixo. Vamos tentar abrir por baixo. Ah, deixa eu ver o fundo aqui primeiro, seu cabeçudo. Olha aí, ó. Tá nervosaço aqui, né? Que realmente, ó, quebrou aqui o negócio. E aqui embaixo, ó, tem toda a equipe pra gente escolher aqui, ó. Eu tenho uma coma aqui. Ele mesmo tá aqui no comecinho, ó. Dá pra ver? Deixa eu levantar aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o Hill. E aqui o Evil Hill aqui. Bem legal, né? Deixa eu abrir então aqui. Muito legal. É melhor virar assim, né? Não cair as coisas. Olha aí, que legal. Bem bacana, né? Tem a parte aqui de trás, aqui do cenário. Dá pra tirar aqui ou tá colado? Ah, tá tudo colado, ó. Tá colado aqui. Vou ter que tirar aqui depois. Tá bom. Mas é isso aí, ó. Olha que legalzinho. Eu sei que quem tá colecionando essa linha também é o meu amigo Marcelo Warmoni do canal Autobotil. Ele falou que não vai pegar os especiais. Eu acho que eu também não vou pegar. Eu já vi que já lançaram um especial. Anunciaram um especial do Ken com a roupa corda rosa, né? Acho que é isso. Não lembro. Vou dar a foto aí. E acho um Lee também que vem um especial também com esse aqui. Eu não acho que eu vou comprar todos os especiais. Eu comprei esse aqui realmente pra ver aqui. Eu tava na hype aqui. Mas comprar a figura regular e depois comprar a especial só por causa da roupa diferente, eu acho que não, né? Eu acho que esse aqui ficou o dobro do preço. A figura tradicional tá 25 dólares aproximadamente e essa aqui foi quase 50 dólares. Então realmente o dobro do preço só pra ter isso daqui e isso daqui a mais não vale a pena, no meu ponto de vista. Vamos ver o bonequinho, mas o bonequinho a gente já viu, deve ser igual, né? Bom, eu vou tirar daqui e eu já venho. Pera aí. Pronto, eu vou tirar o bloco legal de conseguir tirar da caixa aqui. Deixa eu só mostrar aqui esse aqui primeiro, ó. Então esse aqui é o que vem no fundo, tá? Então fica bem legal. Se você quiser abrir, ó, e colocar lá no fundo pra ele poder lutar, também dá. Tá vendo? Fica bem bacaninha. Atrapalha se eu deixar aí? Acho que não atrapalha não, né? Vamos lá então. Vamos começar primeiro aqui pelos efeitos, ó. Ela tem uma bolinha de fogo aqui, que ela é bem pesadinha e ela é roxa, tá vendo? Bem bacana. Bem legalzinho mesmo. E aqui tem um espacinho pra gente prender ela, tá vendo? Legal. São duas peças que foram unidas, tá? Essa aqui é a parte 1 e essa aqui é a parte 2. Mas essa aqui a gente já tinha visto, né? A mesma coisa aqui. Esse aqui é um pouco diferente, ó, tá vendo? Esse aqui tem um raio aqui, ó. Tem aquele raio circular, tá vendo? Ele sai daqui, ó. Ó. E vem até aqui, tá vendo? Vem até aqui, tá vendo? Aqui também, ó. Sai aqui. E vem até aqui. Aqui também, dá a volta aqui por trás e vem pra cá. Bem legal, né? Bem legal mesmo. Esse aqui é diferente. Esse aqui a gente não tinha visto. Esse aqui realmente é uma peça diferente. Aí é uma coisa que eu achei ruim. Vem aqui com o suporte pra lançar o poder, né? Prende aqui. E depois prende ali no negócio. Mas aí você só pode usar um de cada vez, né? Se a gente estivesse usando aquele fliperama pirata da rodoviária, dava pra soltar o poder e soltava tudo junto, não é isso? Aquele só solta um de cada vez, tá aí. Vamos lá aqui, ó. A plaquinha dele, então, aqui, ó. Essa daqui, tá vendo, ó. Ela é de plástico, tá vendo? Bem legalzinho. Tem esse pintado. Ficou bem bonito aqui. Tem como se fosse uns preguinhos aqui pra segurar. E essa daqui, ela tá destruída, ó. Só que ela vem com uma fita aqui adesiva atrás. Dá pra ver, ó. Dá pra ver, né? A fita adesiva tá aqui, ó. Eu não tirei, mas ela desmonta tudo, tá vendo? Eu vou deixar com a fita por enquanto. Mas, depois, se eu decidir montar ele, ó. Que legal, ó. Realmente parece que tá bem quebrado aqui, ó. Fizeram uma escultura bem bonita, né? Dos dois lados aqui. Ficou muito legal mesmo, né? Eu vou deixar assim, depois. Se eu soltar aqui, depois eu vou acabar perdendo esses pedaços, não é isso? Ele vem com mãos adicionais aqui, né? Pra dar o poder, ó. Tá vendo? Vem aqui. É a mesma mãozinha da outra, tá vendo? Bem legalzinho, né? Vem direita e esquerda. E vem com umas cabeças legais aqui, ó. Vem essa aqui bem brava, ó. O olho meio vermelho ali, né? Viu tudo mal, porque tomou ele aqui. Ficou bem bacana. Viu no cabelinho? Ficou bem bonito, ó. Fiz faixinhas aqui. Vem essa daqui que tá bravão, ó. Uau! Isso aqui tá legal, né? Isso aqui, acho que vai ficar com essa daqui, no meu. Eu gosto das cabeças bravões aqui, ó. Bem legal. O olhinho ainda tá pintado de vermelho também. O tom de pele, eu acho que é mais escuro também, né? O tom de pele tá mais escuro aqui. Vou dar uma olhadinha ali daqui agora, ó. Realmente ele tá aqui com uma cabeça legal também, que ele tá bravo aqui. Mas eu acho que eu vou deixar a outra que tá mais legal, né? A figura aqui é a mesma, né? Dá pra soltar se a gente quiser, aqui, né? Aí. Dá pra tirar aqui. Tira isso aqui também, né? Aí. Tá vendo? Tá igual o que tá a outra. E tem uma borboleta bem bacana aqui, ó. Que dá pra mexer razoavelmente, né? Tá vendo? Mexe aqui. Mexe aqui no bíceps. E mexe aqui, por exemplo, né? Mexe assim. Bem legal, né? O rosto dele, o pescoço dele. A cabecinha dele é pequena em comparação ao corpo. Mas também o desenho, o desenho não, o videogame também é assim, né? Ele mexe aqui na lateral, pra cima e pra baixo. Mexe mais aqui na cintura do que aqui no peito, né? Aqui no peito. Mais ou menos. Limitado. Aí a perna dele aqui, eu não sei se é igual a outra, parece ser igual, né? Aqui também dobra o joelho. E gira aqui, né? Aqui embaixo aqui. Gira aqui no peito. O lateral. E mexe o pé dele aqui. E mexe aqui em cima também. Bem legal, né? E aí, vocês gostaram? Eu achei legal. Vale o dobro do preço? Acho que não vale. Mas eu achei bacana. Bom, vou montar ele aqui e a gente já vem. Pera aí. Olha aí que legalzinho que ficou. Então eu tirei aqui o kimono, só pra gente poder ver. E realmente ele mexe bem, né? E como eu coloquei muito a borboleta pra trás, acabou aparecendo uma marquinha aqui de junção aqui da peça. Mas, né? Acho que não atrapalha muito, não. Primeiro que vai usar o kimono. E segundo que isso aqui é só que eu forcei no máximo pra botar o braço dele pra trás, né? Poderia ter isso aqui? Poderia não ter, né? Mas é legal. Como o pé dele é bem grande, é fácil de colocar em uma posição legal aqui, né? Vou contar um pouquinho da história dele aqui, então. Vamos lá, né? Então ele estreou a primeira vez como personagem jogável no jogo Street Fighter Alpha de 96. Mas ele é o próprio Ryu, né? Então a data de lançamento dele é 21 de julho de 64. A idade dele atualmente é 59 anos, mas no lançamento ele tinha 23, né? O local de nascimento dele é Japão. E o estilo de luta dele é o Karate na escola Ansatsuken, que é Punho Assassino. É isso que eu falei lá. Bom, ele é conhecido como Evil Ryu, Dark Ryu ou Satsui Ryu. O Ryu assume essa forma se sucumbir ao seu lado, né? O seu lado maligno que é o Satsui no Hado. É isso? Fala pra mim aí, por favor, jovem. Satsui no Hado Satsui no Hado às vezes é traduzido como Dark Hado, que é a força baseada na energia negra conhecida por seu uso pelo Akuma, principalmente, né? E significa Ansia Assassina, uma tradução aqui livre que eu fiz, tá? No Street Fighter Alpha, o personagem, ele é frio, vaidoso e obcecado por lutar para provar que ele é o mais forte. Já no Street Fighter 4, ele é mais um ser demoníaco e assassino mesmo, é só um próprio poder maligno, né? Durante o Street Fighter Alpha 2, Akuma foi capaz de sentir o Satsui no Hado adormecido dentro do Ryu, mas Ryu prometeu rejeitar esse sentimento maligno, mas não foi suficiente para eliminar ele completamente. Pera aí, vamos trocar ele um pouquinho. Pronto, olha aí, eu troquei aqui a roupinha dele aqui, botei a cabecinha menos nervosa dele e tá dando o poderzinho aqui, né? Bem interessante, né? Mas só retomando o que a gente tava falando, então, sendo assim tudo o que a gente comentou aqui, e o Yuvi e o Ryu, na verdade, ele não existe, ele não é um personagem separado, ele é só o Ryu quando se deixa consumir pelo lado maligno, né? Embora alguns jogos ali possam ter ambos para a gente selecionar em separado, né? Alguns jogos como a SNK ali, você pode escolher, inclusive, botar o Ryu e o Yuvi e o Yuvi no mesmo time, né? Mas os jogos da Capcom, geralmente, eles são... Eles mantêm essa ideia que realmente é o mesmo personagem, é a mesma pessoa, só tá tomada por um poder maior, né? O Yuvi e o Yuvi apareceu pela primeira vez como uma troca de paleta do Ryu vestindo um kimono escuro, foi essa que é a primeira vez que apareceu. E aí, gostaram desse cara? Eu gostei. Vale 50 dólares, que é o preço desse cara, 45, 50 dólares? Não, eu não achei que vale não, tá? Só para vir com um poderzinho aqui e essas duas plaquinhas? Não, eu não acho que vale não. Na nota da figura? Nota 8, gostei dele, achei legal. Vamos comparar com o resto da turma? Vamos lá. Pronto, tropa, troca de todo mundo. Então, Wave 1 completa aqui com esses caras todos. Então, Fei Long tá aqui, a gente já viu o review dele, dá uma olhada aí em cima. Chun-Li também, dá uma olhadinha aí em cima. E o Ryu também tem um review, olha aí em cima. Realmente, aqui as duas figuras são exatamente as mesmas, tá vendo? São bem iguais mesmo, não muda nada. Tem muita gente que reclamou desse tom muito amarelo do Ryu e agora realmente faz sentido, ele tá muito amarelo mesmo. Podia, né? O Fei Long tá um pouco melhor que ele, mas ele deveria ser um pouco mais pálido, né? Tá muito amarelão. Ainda mais agora se comparado com a versão Evo dele aqui, né? Mas no mais, fora isso tudo, é igual. As cabecinhas são iguais, as cores são iguais, a pintura só que muda, né? Aqui ainda tem um detalhe, porque a roupa dele aqui, ó, tem uns tons de preto, tá vendo? Tem uns tons de preto aqui, que dá... Tá vendo? Se eu mexer aqui na perna, dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui é totalmente branco, tá vendo? Então, realmente, tem um capricho a mais no Ryu aqui e no Evo Ryu não tem esse detalhe. É tudo opaco, tá vendo? Não tem essa pintura diferente pra fazer essas diferenças de cor. Mas fora isso, eu gostei bastante da coleção. Vou continuar seguindo com ela aqui. Já assim que sair os próximos aí, meu amigo Hugo Lopes vai tentar trazer pra mim aí, que são esses que estão aparecendo aí na tela, que já foram anunciados, beleza? Vamos aguardar então. Tomara que chegue logo pra gente continuar os reviews aqui e botar a turminha na coleção, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e... Queio!